muito bom dia turma como é que estão todos vocês tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo da climatis mecânica automotiva diretamente aqui de são jose dos campos jardim satélite e hoje nós vamos desmontar esse honda civic 98 este que já esteve no canal se você não viu esse vídeo desse carro aqui no canal clica aqui em cima corre lá assiste mas antes de você assistir esse vídeo se inscreve no canal deixe que ele lá e compartilhe com seus amigos aí esse vídeo e nós vamos hoje a gente vai fazer hoje todos tirar o motor e câmbio esse carro que ferveu é então a gente vai tirar o motor o cabeçote para fazer mas toda vez que um honda um qualquer outro carro que tenha bloco de alumínio ferro você tem que planear o bloco também então a gente vai baixar que motor e câmbio que é mais fácil que tirar só o motor a gente vai mexer embreagem também outros periféricos ali a gente vai tirar na nossa mesa bolvenal toda a parte de powertrain completo aí depois a gente vai desmembrando conforme a nossa necessidade e vocês vão acompanhar isso no decorrer do trabalho beleza então é isso aí bora para o vídeo bora trabalhar que hoje o bicho vai pegar é isso aí rapaziada já estamos aqui com o motor do honda todo solto praticamente está preso por alguns coxins só já foi desmontado tudo que deveria ser desmontado já foi aqui ó parte de ar condicionado já está para o lado fiação já foi removida inteira agora a gente vai baixar para tirar alguns coxins em cima vai botar a mesa da bovenal aqui embaixo e vamos ver seu motor e câmbio aqui em cima aí aqui em cima a gente vai desmembrar câmbio de motor e depois já fazer os devidos reparos na cabeçote bloco desmontar parcial e levar para retífica aí vamos ver se a gente consegue nesse vídeo ainda mostrar retífica lá como que faz isso olha aí galera olha que toque daí por cima praticamente tudo solto tá faltando pouca coisa aqui em cima para gente terminar de desligar então agora é só tirar esse coxinho esse coxinho e esse coxinho tá aí ali vai ter que ser na mão vai ter que ser na mão que ele foi aí vai ter jeito não vai entrar pneumático aí não ele gostou daquela parafusadeira ali né elétrica não tem carro não tem coisa nada tira tudo que é parafuso até homocinética aí devolt ó fazendo maior propaganda da sua parafusadeira então acho que o pessoal devolt podia chegar junto aqui no canal né e mandar uns equipamentos nós aí pra gente continuar usando o que vocês acham se você conhece alguém da devolt ou conhece alguém do marketing aí dá um toque neles quem não chora não mama né mas maico porque vai tirar o motor completo aqui porque a gente vai levar o cabeçote para retífica e o bloco também para fazer a planha da superfície não desmontaremos o parcial porque não há necessidade apenas na hora da retífica a gente vai isolar muito bem cada galeria lá para não ter sujeira e quando voltar nós vamos soprar e lavar muito bem toda a parte do parcial do bloco para remontar tudo e devolver para dentro do carro aqui tá bom também também vai lavar vai conferir embreagem dele é a gente descobriu que o atuador aqui tá com a mola quebrada tá e isso faz com que o embreagem está ruim se a embreagem ferrada e já botou uma nova se não a gente aproveita e só conserta a dor o que não precisar gastar a gente não gasta tá quero deixar também um aviso bem legal com o pessoal eu lancei a pouco tempo atrás um vídeo de um polo mas contra que o motor aí teve muito o cara assim você é um maluco nove mil reais fazer um motor de um polo você é doido e que superfuturamento isso é política não sei o que gente eu vou mostrar um eu vou montar um vídeo meio que uma sátira tá explicando valores de como se faz um motor funcionar com 3.500 reais e como você faz uma retífica com oito a nove mil reais aí vocês vão dizer poxa eu fui enganado tá para aqueles que se acham esperto que gastaram só três e meio vocês vão ver que vocês foram enganar e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto